Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez galera, estamos de volta aqui no Kingdão Novas Terras Pronto galera, pra dessa vez tentar zarpar, enfim, para a terceira ilha Já destruímos o portal ali da esquerda, sofremos um ataque bastante forte E eu estou ficando preocupado galera, eu já não sei se realmente a gente tá seguro Eu acho que não, acho que a gente já precisa ir se preparando pra fugir, que o negócio tá feio E vamos aproveitar aqui, grana, I need some money Money, money, cadê arqueiros? Nossa, quanta grana do céu, senhor Tudo bem, vamos aproveitar essa grana aqui e vamos correr em direção ao barco pra já ir montando ele, porque a gente precisa montar ele Não, não, a gente deixa ele lá desmontado, a gente vai com cheio de buraco, não acontece nada galera Eu que tenho que deixar de ser burro Vamos lá montar esse barco aí, porque a gente necessita dele feito E o bom é que a gente vai ter tropa pra levar, né, umas boas tropas Vamos lá Galera, eu já gastei dois saquinhos de grana cheio e a gente ainda não terminou a fase das tábuas, cara, o negócio tá feio Tá feio galera, eu preciso desse negócio feito Vamos lá, trabalhando, porque tá difícil As waves estão ficando gigantes, galera Sinceramente essa noite eu vou mostrar pra vocês a wave que já tá vindo, tá ficando gigante mesmo Cara, eu tô preocupado sinceramente, tô preocupado porque o bicho tá pegando O bicho tá pegando e opa, mais grana pra gente gastar no barco Vamos gastar grana do barco, molecado, porque nós precisamos ir embora logo Nossa deadline aqui é dia 15, né Dia 15 deadline Come uma grana aí Não tem grana aqui pra você comer, aí você tá desoas, né Don't have grana Come grana Ele não vai comer grana, tudo bem Tudo bem, vamos chegar aqui no barco rapidamente Enquanto meus construtor estão fazendo ali, aproveitar, né, que eles estão ali Oi boys, tudo bem? Mais uma tábua pra vocês, ó Maravilha Falta pouquinho já, acho que a gente já já termina o barco E já vamos nos preparar pra zarpar logo pra terceira ilha Porque é lá que me disseram que vai ter novidades, galera E eu estou curioso, estou curioso pra terceira ilha Vamos lá Beleza, galera, estamos aqui esperando a wave pra vocês darem uma olhada no tamanho que vai vir a wave Já já ela chega Ou não chega, não faço ideia Cadê a wave? Where is the wave? Estou aqui exposta Rainha Corona está exposta à wave E ela não vem, acho que está chegando, hein Está chegando, guys, ó, chegou Nossa, meu time é maravilhoso Se liga o tamanho da wave que está chegando, galera Olha só Vai vir mais Nossa senhora, que catapultada nervosa Está vindo mais Cadê? Tem mais uma fileira Olha só Olha só o tamanho das waves que já estão vindo, galera Olha lá, não acaba, mano Não acaba Nossa, eu tenho que perder uma moeda aí Beleza, acabou Vocês viram o tamanho da wave que veio? Tem que se preocupar, galera Tem que se preocupar E olha só, a gente está com a bolsa cheia de grana, pelo menos, né? Vamos lá, recebe mais grana aqui Maravilhoso Mais um saquinho cheio aqui E vamos Mercador, celeiro o passo aí Que eu quero dar grana para você E quero ir lá Montar o barco Vamos, bois Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vai lá, chega aí Para aí, para aí, para aí, para aí Para aí Maravilha, moleque Vamos correr lá E pegar mais grana, guys Tem grana aí, alguém? Alguém aí já pegou grana? Maravilha Tem duas, mais uma tábua Eu acho que é isso aí Opa, mais uma aqui Tudo bem Vamos lá, vamos montar o barco aqui Que eu acho que já está na hora da gente conseguir terminar ele Pelo menos ele está sendo terminado já Porque as tábuas já estão na última fase ali, galera Só mais um Só mais um pouquinho Vai Tu 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 Uhum Vai Mais moedas Vai tacando moeditas Nossa senhora Nossa, eu vou gastar o saco inteiro de Beleza Terminamos o barco, galera Maravilha Cadê meus construtores? Cadê os construtores? Para eu montar esse barco Puxa você, meu filho Puxa você Enquanto a galera está fazendo barco ali Eu já Eu já vou fazer mais arcos ali Talvez Eu faça Eu vou fazer rapidamente E já volto a ver o barco Como é que vai ficar Se ele já vai ficar pronto Eu acredito que vai ficar pronto já de uma vez Mas eu quero fazer mais um arco aqui Que é necessário, né Porque os ataques aí Estão vindo mais fortes Uma fuerte Vamos lá Vamos correr aqui rapidamente E ver o barco, galera Vamos lá Deixa eu pegar essa moedita Barcão, barcão Como é que você está, meu irmão? Cavalo Dá uma descansada aí Vai Infelizmente eu não Não have money Para você Olha o barulho que fez Não gosto desse barulho E olha só O barco está ficando pronto A gente está ficando pronto Só que a galera Não vai terminar, né Não, não É que faltou tabo mesmo Ah, não Barco pronto O barco está pronto, galera Maravilha Terminamos o barco Vem, galera Vamos Cadê as tropas vindos aqui Vindos, não Vindo aqui Para preencher o barco Não faço ideia Mas já estão correndo lá Vamos, boys Necessito desse barco cheio E necessito da minha bolsa cheia também Os guerreiros não estão indo lá Por quê? Interessante, né? Vamos aproveitar Pegar bastante moedas Necessitamos E a gente já vai zarpar Logo para a terceira ilha, galera Vou encher minha bolsinha aqui Quando a gente estiver chegando lá A gente já vai Quer dizer Quando a gente estiver chegando lá Eu volto com vocês aqui Para a gente não perder tempo Vamos lá Opa, galera Mais uma noite vermelha O que é que está ocorrendo? Quantas noites vermelhas estão vindo? Eu não faço ideia Porque, cara Depois que a gente destruiu o portal Não para de ver noite vermelha Olha lá Estou ouvindo os ataques daqui Mentira, eles nem chegaram Nossa Por que tem tão pouco arqueiro aqui? Por que tem tão pouco arqueiro aqui? Galera Noite vermelha Cadê os arqueiros? Ai, galera Ferrou Eles vão quebrar essa muralha aqui Eu já estou de olho Ai, ai, ai Noite vermelha Tá, tá Não, não vão quebrar não Tudo bem Mas cadê os meus arqueiros? Tem um bicho que voa ali Está matando a galera Matou meus caras Ai, seu filho da mãe Solta os meus aldeão Solta os aldeão Seu Sua coisa grossa Vem aqui Tudo bem Ele matou Pegou meus aldeão Ele está levando embora Tudo bem E eu não entendi Por que que veio Uma noite vermelha Mas tudo bem Tivemos três noites vermelhas Extremamente precoces Mas tamo aí Vamos pegar essa grana aqui Enche a bolsinha Encheu Maravilha Esse lado aqui Eu não peguei as moedas Que tinha Tem moedas aí Meus boys Boi Tem moedinhas Alguém aí tem moeda Você tem, né Meu filho Maravilha Vocês aí que pegou essa moeda Maravilha Obrigado E vamos lá ver Como é que está O andamento do barco Vamos ver E beleza, galera Parece que o nosso barco Já está sendo movido A coisa que eu estou achando Estranha É que não está vindo Os meus guerreiros Me disseram que os guerreiros Viriam E não estão vindo Eu estou achando Isso um tanto estranho Mas tudo bem, né Acontece Vamos esperar o barco Chegar lá E vamos arpar direto Logo para a terceira ilha Porque eu preciso disso Vamos lá Beleza, galera Estamos no dia Vinte 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 não Dezoito já E sim Por algum motivo Eu resolvi mandar a galera Ver se eles vão no barco Acredito que eles não vão Mas eles estão correndo para lá E vamos ver onde que o barco já está, galera O barco já deve ter chego lá Então vamos zarpar Eu só quero ver se os cavaleiros Vão entrar no barco Agora que eu paguei eles Para virem para cá, né Que eu preciso mesmo Que eles vão para o barco Porque me disseram que dá para levar E eu quero levar Se eu puder levar Eu quero levar Porque eles são tropas caras E são muito boas No comecinho do jogo E eu necessito deles Vamos lá, boys Vamos lá E o barco está ali, né É o barcão nervoso Eu estou com a bolsa cheia demais Aqui Nossa senhora Olha a minha bolsinha Olha isso aqui, cara É muita grana Caiu duas moedas no rio E os caras estão aqui Chegaram no barco? Ah, eles estão protegendo o barco, galera Hum, interessante Eu não sabia disso Não sabia que eles protegeiam o barco Interessante Vai ser bom se eles forem com a gente, né Se eles não forem Daí realmente vai ser chato Mas eu espero que vá Espero que vão Olha o espaço que tem nesse barco E a gente está chegando aqui No momento de zarpar Para a terceira ilha Vamos lá Eu quero zarpar para essa ilha Beleza, galera Chegamos aqui no cais E a galera toda está entrando no barco Maravilha Vocês têm moedas aí? Não tem? Mas tudo bem, galera Vamos zarpar Estamos com o barco lotado de gente E vambora Eu consegui lotar ele no finalzinho E estamos arpando, então Para a terceira ilha Dia 18 A coroa está a salvo novamente Vamos nos encontrar agora Na terceira ilha Vamos lá Bois Vamos ver Terceira ilha É para cá? Olha só Opa, o que ficou aqui? Um cachorro? Um cachorro aqui A gente está aqui Certo? A gente pode voltar para cá E pode ir para cá Vamos para a ilha nova, né? Vamos para a terceira ilha, galera Vamos lá Chegamos aqui cheio de tropa E eu quero saber para que lado Que vai ser o nosso assentamento E olha só quanta moeda É minha essa moeda Não vai cair no chão, não Cadê o espírito guia? É para cá, né? Vamos lá já montar o nosso assentamento, galera Porque estamos na terceira ilha O negócio aqui vai ficar nervoso Pegando umas moedas no caminho Vamos já acender aqui a fogueira Vamos encontrar vocês dois Maravilha Vamos fazer aqui a muralha Vamos lá Fazer muralhas, muralhas, muralhas Preciso que a galera venha para cá Muralha Maravilha Tudo bem Vamos fazer mais arqueiro aqui Que a gente vai precisar O banco está amanhecendo, galera Estamos aqui, enfim Na nossa primeira ilha E vamos lá Hoje o objetivo vai ser Montar o assentamento aqui Para a gente já ficar seguro E depois nós iremos explorar A ilha, né? O importante é conseguir explorar ela Vamos lá Acho que do outro lado Já está feita lá Então vamos fazer mais Vamos fazer mais O bom que... Cara, eu adorei que os guerreiros Vieram para cá Isso é muito bom Preciso de money Ah, tudo bem O guerreiro pegou meu money No problem, guerreiro No problem A gente respeita Respeita você Nossa senhora, galera Vai ficar correndo de um lado Para o outro Pensando no que construir, né? Nossa senhora Vamos gastar a grana aqui Vamos gastar de uma vez já Fazer isso aqui assim Tô, tô, tô Vamos já fazer outra torre aqui Opa Torre Dá essa moeda para mim Peguei Não dá para a gente melhorar ainda Para a pedra Então vamos fazer uma torre maior aqui E já vamos fazer outra maior ali Quer dizer, se terminar de construir, né? Vamos lá, boys Necessito dessa coisa construída Vamos Vai, 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 vai Construir essa torrezinha Que daí eu já vou aproveitar E vou explorar Vamos lá Vamos explorar aqui um pouco Vamos ver Hum Hum Para cá por enquanto Eu não estou vendo nada O dia está anoitecendo ali Eu estou Vamos comer uma grama Grama aqui rapidão Para ter Fólegos Foleguetes Foleguetes Beleza, comeu Vamos correr mais um pouco para cá Quero uma vila Opa, vila Maravilha Vila aqui Sabemos que aqui tem uma vila Só que não vai dar tempo Da galera voltar Então não vou nem contratar eles Vamos voltar para a vila Nossa Que já está anoitecendo Porque os dias passam muito rápido Nesse jogo Passa muito rápido Nesse jogo E eu E a minha coisa A minha coisa não O mais importante Agora eu preciso achar logo A capelete A grande capela Para eu poder fazer logo as coisas Já vou melhorar o assentamento Aqui O negócio aqui é preciso Vamos lá Terceira ilha Terceira ilha Temos tropas para nos defender Aqui não tem nada O barco está Nossa, o barco está super perto Isso é muito bom Deixa eu ver Tem alguma coisa interessante aqui Opa, mais uma vila aqui Tem uma vila mais perto Maravilha Tudo bem galera Terceira ilha Aparece promissora Vamos voltar agora para a base Porque está de noite E eu não quero me arriscar Come uma grama Come uma gramitia Rapidamente Come grama Comeu grama Maravilha Comeu a grama ali Estamos na terceira ilha Estamos com muitas tropas já O que é muito bom Muito bom mesmo Só estou achando engraçado Que a gente não achou Um mercador ainda Mercador, mercador Where are you? Não sei se ele vai chegar já Se ele não vai chegar Opa Está vindo um ataque aqui já Nossa senhora Não deixe eles quebrarem o muro não Vamos lá Teve aqui também? Teve Então tem portal dos dois lados Quer dizer Isso não é uma novidade Sinceramente Mas agora que o ataque acabou Eu vou aproveitar Para continuar explorando Esse lado aqui E já contratar mais pessoas aqui Que é o que eu preciso Só que infelizmente Eu não tenho mais Para começar a obra dele O barco infelizmente é muito caro Muito caro Lembra galera Dia 15 é o dia da gente zarpar Vamos lá Vamos correr aqui para ver Opa Um baú Maravilha Eu precisava disso É a bauzão Bauzete Vamos lá Opa Maravilha É isso que eu queria achar Vamos já upar aqui Opa Uste O que é isso? Tem uma árvore caída aqui Tem um cachorro aqui O que é que eu faço aqui? Cachorrinho Ah Eu consegui Oi Tudo bem Eu soltei um cachorrinho Que fofo você Interessante galera Soltamos um cãozinho ali Conseguimos soltar Ele jogando uma moeda ali Que quebrou a madeira Achei engraçado Temos um portal aqui Que está inativo Está inativo Tudo bem Está inativo Então vamos aproveitar A deixa né E vamos passar aqui Para ver o que mais tem aqui Eu achei engraçado A gente achou um cachorro galera Um cachorro Um cachorroski Cachorroviski Olha só que fofo Pega vocês aqui Maravilha Vamos ver Hum O cavalo está cansando E eu acho que não vai ter Mais nada Não vai ter Opa Mais um baú Maravilha Vou pegar Aproveitar aqui Moeda Eu sei que eu estou Me alongando bastante Isso pode ser um erro Meu E caramba Tem dois portais Desse lado E aqui tem um portal Tem um portal Tudo bem Então não é para esse lado Que a gente vai ter que fugir E eu quero voltar logo Vem cachorro Por que que tem um cachorrinho Me acompanhando galera Eu estou achando isso Interessante demais Totalmente interessante Olá cachorrinho Doguinho Dogo É o Dogão Ganhamos um cachorrinho galera Cara que legal Que legal mesmo O cavalo não come grama Infelizmente na floresta E eu preciso voltar rapidamente Para a nossa base Porque a gente está muito longe Vamos lá voltar Eita caramba galera O portal está funcionando Corre molecada Nossa senhora Que cagada que eu fiz aqui Eu quase morri galera O portal está funcionando já Cavalo Não cansa Não cansa Vamos cachorro Nossa eu não devia ter me alongado Tanto galera Mas tudo bem Para esse lado tem dois portais Não é o lado que a gente tem que vir mais Porque não tem nada Vamos lá Dogão Ai 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 galera Bom a gente achou o Dogo Desse lado Foi muito bom E o portal ali Eu não gostei dele Vamos lá Vamos correr Nossa que estranho Vamos correr para a base Vamos correr para a base Corre para a base moleque Não vou contratar vocês ainda Porque está de noite já E que o nosso cachorro Venha com a gente Venha moleque Vem Dogão Nossa senhora galera Eu estou muito longe da base Mano Meu Senhor Socorro Eu estou muito ferrado Nossa eu consegui chegar Que aflição Que aflição Nossa pensei Eu preciso passar correndo Ali no portal E quase morri E o Dogão está aqui com a gente Olha o Dogão Fofo O Dogão Eu ainda quero saber O que esse Dogão faz Quem souber por favor Me diga Porque sinceramente Eu quero descobrir Temos aí O maravilhoso Dogão Do nosso lado Maravilha A terceira ilha Parece bastante promissora Agora o negócio é explorar O lado direito Então vamos esperar amanhecer E vamos lá Beleza galera Estamos aqui explorando O lado direito O Dogo deve ter ficado Lá na base E vamos ver agora O que tem deste lado Sinceramente Eu não quero me alongar muito Porque da última Vocês viram acontecendo Eu quase morri Vamos lá Vamos pegar Você, você Pegamos dois Temos três moedas ainda E temos um portal aqui Tudo bem Não se ative portal Não se ative Não se ative E maravilha O monumento dos Arqueiros Está aqui Pena que eu não tenho moeda Vamos ver Tem mais alguma coisa aqui Tem que ter mais algo Mais algo Mais uma vila Dois Maravilha Mais uma vila E opa O papel Quantas moedas você precisa? Duas Eu não tenho duas moedas Infelizmente eu não tenho duas moedas Ah, mas tem um baú aqui Maravilha O baúzão me salvou Peguei o baúzão Tudo bem Vamos seguir aqui Na volta a gente arruma lá E vamos lá galera Missão suicida novamente Como eu gosto de me suicidar Estamos correndo aqui Para se alongar bastante E esse lado aqui É o lado que a gente vai Fugir com o barco É, é o lado que a gente vai fugir com o barco E aqui Já está a pontezinha Então não tem nada de interessante Para esse lado Tem apenas o nosso dog Logo ali atrás da gente E conseguimos o dogzinho Conseguimos o dogzinho Estou já feliz com a companhia dele Vamos apenas correr então De volta para a base Arrumar logo ali O monumento dos arqueiros Se preparar para destruir Esse portal Deste lado aqui Porque o negócio aqui Está nervoso Vamos aproveitar e pegar Esse papel aqui Dois Maravilha Consegui os papéis aí Para saber das ilhas E vamos lá galera Vamos lá que a missão Contra o tempo Para a gente não ser Pego novamente Por um portal Que nem a gente foi pego Daquela vez Cara Que cagaço que deu Que cagaço que deu Que cagaço que deu Olha lá Arruma isso aqui Faz mais níveis Tudo bem Faltou uma moeda Tudo bem Não dá nada Vamos lá Vamos passar pelo portal Que ainda está inativo Graças aos grandes céus Eu gostaria que essa galera Corresse né Vamos voltar para a base logo Que está anoitecendo Beleza galera Estamos de volta aqui na base Tudo tranquilo No momento E a única coisa ruim Que eu percebi galera É que essa ilha aqui Não tem mercador Ela não tem mercador Infelizmente Mas tudo bem né Acontece Mas galera Eu acho que esse vídeo Vai ficando por aqui Já porque ele já está Ficando bastante grande Então de verdade Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Kingdão Novas Terras Se vocês gostaram Por favor Não se esqueça De deixar aquele like Para dar aquela força Por favor Quem souber O que o cachorrão faz Me diga isso nos comentários Porque esse dogão aqui É Nervouser Me diga nos comentários O que o Dogo faz Para eu saber o que ele faz Porque eu estou curioso Se você ainda não for inscrito No canal Não se esqueça De se inscrever Para dar aquela força E você vai ser muito bem vindo Aqui Tá bom E se você não quiser perder Mais nenhum vídeo Nem dessa série Nem de qualquer outra série Que eu tiver no canal Não se esqueça De ativar o sininho Das notificações Beleza Mas esse vídeo Vai ficando por aqui Então de verdade Espero que vocês tenham gostado Kuro falando E eu vou vazar Tchau